No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Gravataí anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, organizado pelo Instituto Consulpão, com o objetivo de preencher 34 vagas, além de formar cadastro reserva, com profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os interessados podem se inscrever no período do dia 25 de julho de 2022 até o dia 18 de agosto do mesmo ano, no site da organizadora. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor, que varia de R$ 60 a R$ 120. O concurso público terá o prazo de validade de dois anos, prorrogáveis por igual período, a contar da data da homologação do certame. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.